Começa hoje em Cuiabá o 13º torneio de boxe. Além do Centro-Oeste, a disputa inclui ainda os estados do Paraná, Minas Gerais, Tocantins, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. E a repórter Tânia Halber foi conferir o treino dessa galerinha e mostra agora pra você. Bicicleta, esteira, musculação, jump e abdominal. As vésperas do Campeonato Centro-Oeste de boxe, atletas de Cuiabá enfrentam uma maratona de exercícios. É primordial pra um atleta disputar um campeonato e é dessa vergadura, ou seja, um torneio centro-oeste, onde viram aqui a Cuiabá vários atletas, atletas bons, atletas que já participaram do Campeonato Brasileiro. Então, automaticamente, o atleta hoje aqui tem que estar bem, fisicamente e tecnicamente. Eliezer é o atual campeão matogrossense na categoria 75 quilos. Com apenas 19 anos, o jovem é uma das apostas do Mato Grosso na competição. A sensação é de você tentar passar ao Centro-Oeste pra chegar ao brasileiro e conseguir uma bolsa e trazer a medalha pro Mato Grosso, né? Porque se você treina com um objetivo pra conseguir ser o melhor, então vamos tentar pra isso. Ele e o colega Gonçalo lutam em categorias diferentes, mas o desejo de colocar uma medalha no pescoço e garantir uma vaga para o brasileiro da modalidade, esse é o mesmo. O objetivo maior é trazer a medalha pro Mato Grosso, né? Deixar a medalha pra nós aqui. Mas lá na frente a gente se visa também que o brasileirão é mais gostoso, a emoção é maior, e o candidato é mais forte, todos são muito preparados, então tem que estar preparado. Ao todo, 70 pugilistas de oito estados e do Distrito Federal vão disputar o campeonato em Cuiabá. É uma das maiores competições de boxe do país. Vai ser um mini brasileiro, porque tá vindo oito estados. Dentre eles, além das equipes do Centro-Oeste, nós estamos trazendo Minas Gerais, Paraná, Tocantins e Rio Grande do Sul, tá vendo aqui também. Mato Grosso terá oito representantes, sem contar a torcida, que está na expectativa de ver seus atletas com um lugarzinho no pódio. Esses atletas que nós temos aqui, tá preparado psicologicamente e mentalmente, nós acreditamos que vão fazer um grande trabalho. Música Música Música